A louquinha é sempre de maravilha, um conto de fadas Sem fazer por merecer, sem ficar perdendo várias madrugadas Dizer que sem te salvar, não é nem metade No amor que você sempre sonhou Na sua idade, na fragilidade Vai chegar perto a achar que se apaixonou Então para pra pensar, aonde quer chegar Segue a sua vida sem se preocupar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E você vai superar Então para pra pensar, aonde quer chegar Segue a sua vida sem se preocupar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar Quem falou que ia ser tudo maravilhoso É um conto de fadas Sem fazer por merecer, sem ficar perdendo várias madrugadas Dizer que sem te salvar, não é nem metade No amor que você sempre sonhou Na sua idade, na fragilidade Vai chegar perto a achar que se apaixonou Então para pra pensar, aonde quer chegar Segue a sua vida sem se preocupar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E você vai superar Então para pra pensar, aonde quer chegar Segue a sua vida sem se preocupar E o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E sem esperar, ele vai te suprir Não vai agir com a razão Prova que isso não pode, eu vou descer Ainda não, eu já te falei Que você não pode se anular Basta entender, é o amor que procura você Em qualquer lugar, situação, basta abrir seu coração Deixar tudo puro na contramão Nós solitamos pra ser feliz Não precisar de grana, de fama Dinheiro que menos é poder deitar na sua cama Bem tranquilo, na paz, se segura Vivendo um presente, aonde quer chegar Então para pra pensar, aonde quer chegar Segue a sua vida sem se preocupar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E você vai superar Então para pra pensar, aonde quer chegar Segue a sua vida sem se preocupar Que o amor vai te encontrar Novas amizades vão te ajudar E você vai superar Oh, 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 oh Tchau.